Persona 5 Mas Por hora podemos No nosso atual nível de confidence Nós podemos pedir para ela vir aqui e lavar roupa para nós Então Selecionando 4 roupas aqui que eu tenho para lavar Nossa, o número perfeito que eu tenho de roupas para lavar Eu vou poder lavar todas essas que eu tenho Com o máximo de número 104 Enfim, por 5 mil ienes Uma coitinha um pouco salgada Vou poder chamar a Kawakana E olha ela ai Com o vestidinho, ela mora aqui perto E ainda assim se deu o trabalho de usar o vestido Porque hoje não é o dia dela Ela não precisava estar vestida assim Enfim, 5 mil ienes Só para você Kawakame Tomara que você pague a conta da sua irmã Um dia, tudo que eu gasto com você Lá está ela, sentadinha, esperando Para minha roupa terminar de lavar Que foi? Lavar roupa é moleza Vá aproveitar o seu tempo livre Céus, estou até com inveja Ai, Kawakame, você é tão fofo Enfim, agora que nós temos tempo livre Para gastarmos com outra coisa Porque eu perderei meu tempo lavando a roupa Mas agora eu posso fazer outra coisa também Então isso salva muito tempo para Gastarmos no dia com outros status E eu vou mostrar para vocês agora Outra coisa que Eu apresentei no episódio anterior e acabei não mostrando Eu não sei porque eu vim para cá Eu poderia ter ido direto para a rua central, enfim Isso tudo envolve Vimos para Aqui Scarlet Uma loja de CDs Bem-vindo Como eu posso ajudá-lo? Ah, é uma garota então Eu deveria ter feito uma garota, desculpa Aqui eu vou poder escolher algum CD para tocar lá CD ou DVD, enfim Para vermos na nossa televisão No nosso DVD player Temos que devolvê-lo, enfim Eu tenho até o dia 7 de julho Para devolver Um CD que vai me dar Guts É exatamente de Guts que eu estou atrás Porque, bom Eu quero continuar o Confident com a Taita Cam Isso aqui vai funcionar como funciona os livros no metrô Eu vou gastar o dia para lê-los No caso desse CD eu vou gastar 2 Então Vamos assistir um filme Wolf, você não pode ser sério Você acha que os aliens fizeram isso? Eu já ouvi tudo antes, Scalzi Mas olha só esses corpos Eles não podem ser da Terra É a história sobre um investigador que pesquisa a verdade Atrás de um estranho acidente sobrenatural Hey! A atmosfera desse filme é tão sinistra Estou começando a ficar com medo cada vez mais Eu estava segurando minha respiração Uh, isso foi intenso Eles realmente sabem segurar suspense Depois de assistirem esse filme você deve ter conseguido ficar com um pouco mais de Guts É Conseguimos Só eu que vi a referência de Arquivo X nisso Quantos dias faltam para ficarmos atrasados? 7 É melhor não nos esquecermos Beleza, vamos dormir Ok Eu já até decorei qual é a fala dele de Alright, vamos dormir e blá 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 Tá ficando tarde Só para falar logo isso mais rápido Uh, espera Oi Obrigado por esperar Aí está Conseguimos Ok, vejo você mais tarde Até mais Beck Muito obrigado pela entrega Você podia ficar aqui um pouco mais né Se quisesse Ah, não Ei Ok, acabamos de ver um filme e já vamos poder upar mais alguns status Maravilha, eu posso tanto ver o China Suites para ter acesso a Chinatown ou o Mad Menace Ahn Eu vou por esse daqui que vai me dar knowledge Porque, bom Eu quero falar com a Makoto logo né Por mais que Bem ou mal A ameaça de Mad pode ser sentida em todo lugar do mundo Tem perigo em todo lugar, até na internet também Ahn Bom Como eu ia dizendo Eu vou precisar de qualquer jeito sair do Palace do Karashiro se eu quiser Começar um conflito com a Makoto então Ahn É bom já estarmos preparados até lá Mesmo assim as provas já estão chegando então Se eu quiser tirar um ar eu preciso ter o knowledge um pouquinho mais alto E eu vou conseguir muito charme o Kai nesse seu gabarito da prova Eu não tomei café Então estou faminta Eu gostaria de algo que me enchesse mas Com o verão vindo aí Eu estou preocupada em ganhar muitas calorias Por que não tomamos um chá? O dinner distribui a serre free tea Tem um cheiro ótimo e é muito bom para sua pele E aumenta muito seu charme Ahn Elas também falam charme por aqui? Free tea Que nome fofo Parece delicioso Ser estiloso começa de dentro para fora afinal Acho que eu vou tentar Free tea Hã? Parece uma bebida popular entre as garotas Quer tentar alguma hora? Ahn Ahn Quer dizer Eu não sou muito fã disso Então Por mim a água está ótima Ahn Entendo Bem Você deveria manter sua mente aberta Se tem um bom gosto E é bom para seu estilo Deve valer a pena Certo? Deve ser uma boa ideia para aumentar o seu charme Beber free tea Quando você for ao dinner Tudo bem Mona Não foi isso que eu quis dizer com A água estava bem? Eu tenho a mente aberta para isso Eu só Não sou muito fã desse tipo de bebida Ahn Salão não Abram seus cadernos Hoje vamos falar do registro dos três reinos Uma variedade de heróis batalhando pela dominância De fato um tempo épico Governantes carismáticos e senhores da guerra No comando de seiteiras de homens Mas pessoalmente Eu acho que os estrategistas que os ajudaram Não podem ser ignorados Agora Turner Ai caramba Manda ver cara No livro Junglingun É famoso Pelas suas explorações Durante a batalha No peiasco vermelho Eu não sei Red Cliff é de fato o nome Mas você sabe Qual prato chinês Jungling Foi acreditado Por ter inventado O que mais isso tem a ver com Por que que isso está na pergunta Por que que isso é uma pergunta Se eu não estou falando de guerra Tá Maputofu e bifebo com certeza não são Eu ficaria entre Chousee e Pousee Eu não faço ideia o que é Chousee Bousee é tipo Acho que é a pronúncia É uma espécie de pão Tipo um pastel Não sei No formato de suspiro Tem muitas animações chinesas por ai Eu vou por Pousee Porque é o único que eu conheço Então pode ser até uma pegadinha Eu estava certo A resposta é Pousee Naquela época Uma região usaria a cabeça de uma pessoa Para mostrar Quem é que manda Para reprimir os inimigos Mas Jungling Fez Bousee No formato de cabeças Para substituir Eu não acredito Ele fez Pão Uma espécie de pão Para substituir a cabeça E enganar os caras Espera As perguntas estão mudando Será que agora que eu vou ganhar o knowledge Eles estão falando coisas diferentes de mim? É agora que eu vou ganhar o knowledge Não... Me diz que é agora Eu quero nível 3 knowledge agora Eu preciso do nível 3 knowledge agora Me fala que é o nível 3 knowledge Yes! É o nível 3 knowledge Estamos com o Skullerive Ok Isso é bom Eu acho que agora eu posso sair com a Makoto Mas se eu não puder sair com a Makoto Depois que eu terminar o palácio do cara no tiro Ainda assim de qualquer jeito Eu vou poder Tirar um A nas provas Então eu já estou aliviado de qualquer jeito Eu nunca pensei que estrategistas Pensariam em cozinhar E não apenas em estratégias A Makoto é a nossa estrategista Quer saber se ela sabe cozinhar? É claro que sim, Mona Vamos falar com ela Agora mesmo Tá, 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 Mona Ahn Uh, tem uma mensagem do É do Rude Espera, ele quer fazer um confident? Nah Ele quer ir pro Palace Tá legal Eu não quero ir pro Palace agora Eu sei que eu tenho 8 dias e Acredite Eu ainda não estou muito perto do cara em tiro assim Mas... Estamos quase lá Eu quero ver primeiro se eu posso sair com a Makoto hoje Acredito que não Geralmente a gente tem que dar um jeito no governante do Palace Que fez ela se introduzir no grupo Então temos que tirar a dívida da Máfia com ela primeiro Vamos ver Aqui está ela Ela sempre vai ficar em frente à livraria Ah, biblioteca Quer dizer... É, ela vai ficar falando com a Nishiro Tá legal Vamos ver Eu vou... Eu vou recusar Assim ela vai me dar a opção de sairmos Será que ela vai aceitar se eu quiser sair com ela? Não Ela está falando com a Nishiro Tá legal Então nesse caso Eu acho que eu vou ter que ir pro Palace com vocês, né? É, vamos lá Não é das piores Eu sei que eu tenho pouco tempo já E eu ainda não estou muito pertinho dele Então eu acredito que hoje Talvez não nesse episódio Mas... Hoje enquanto eu estou jogando Eu consigo me aproximar do Nishiro E ficar bem em frente ao tesouro dele Então vamos lá Agora que nós estamos preparados Eu sei que... Podemos chegar Talvez até o fim Na frente do tesouro nesse episódio Eu não sei mais Olha só pra essa roupa Estamos bem estilosos Vamos entrar nesse Palace Ah... Esse daqui é a delícia que eu falei Ah... Estamos muito bacanas, né? Olha só pra roupa do Yusuke, mano Ele está muito maneiro com esse casaco folgado nele Eu queria ter esse casaco pra mim Eu não queria esse smoke Enfim... Ryuuji está bem bad boy Eu estou normal A Makoto está... Uau! A Makoto está muito maneira O Mona Eu não preciso falar nada, né? Mas... Quem realmente brilha aqui E eu deixei por último Porque eu sabia que vocês iam falar muito É você, Anne Olha só pra ela Olha só pra esses chifres, Anne Enfim... Chega de sensualizar a Anne E vamos entrar No Palace do Kaneshiro Beleza... Já estamos aqui dentro Agora só temos que passar por esse elevador Que está aberto para nós Nada está no nosso caminho Mas acreditem ou não O Palace está longe de acabar Agora sim Vai começar a parte complicada Ei, espera! Ei, olhem! Que diabos? Isso são todo... Cofres? Olha como perturbado esse cara é! Ei, espera! Ei, olhem! Ei, olhem! O que diabos? Isso são tudo... Cofres? Não são tão perturbados esse cara é! Qual o problema? Se o que eu estiver pensando for verdade, não iremos precisar checar cada um desses cofres. É sério? Isso é, eu espero. Eu irei explicar tudo quando eu confirmar minha teoria. Eu realmente espero que sim. Ok, agora como deu pra vocês verem, esse lugar é enorme. Bom, o que deve ter pra fazer aqui? Nada? É, ok. Esse lugar é gigantesco e é agora sim que o Palace de fato vai começar. Ah, porque teremos puzzles. Então, eu acho que não faz mal salvarmos, né? Como eu ia dizendo, tem puzzles em toda parte desse mapa. Nesse Palace, na verdade. E o primeiro deles está aqui. Será que é uma fechadura? Eu preciso de um código PIN. PIN? Então, isso daqui vai abrir um dos cofres? Hum, tem algo escrito em cima do teclado. Rico? Isso é nojento. Qual me cercado por dinheiro esse cara pode ser? Espera. Tem algo além disso. Você acha que isso tem a ver com aquela agenda? Indeed. Hum, deixa eu pensar. Se eu me lembro corretamente, dizia R igual a C, igual a zero, I igual a 1, H igual a 2. Tá vendo? São todas as letras da palavra rico. Em inglês, tá, gente? Hum, deve valer apelentarmos. Você quer fazer isso, Joker? É claro que sim. Vamos deixar isso com você. Os teclados vão estar além dessas portas. Se você ficar confuso, pode pegar a agenda do Kaneshiro. Ok. Hum, eu não precisava muito daquela explicação, mas aqui está bem intuitivo. Diz que R é igual a C, que é igual a zero, I é igual a 1 e H é igual a 2. Em cima do teclado tá escrito REACH. Então nós só temos que arrumar isso na ordem pra ficar escrito REACH. Hum, então... Eu tenho que memorizar isso. Eu não sou muito bom de memória. Hum. Ok, eu vou tentar. Vamos lá. Eu vou tentar. Mas, calma. R era 3? Caramba, eu já não me lembro. Ah, eu vou botar qualquer coisa só pra ele me dizer de novo o código. Ok. R é igual a C, Q é igual a 0, I é igual a 1, H é igual a... Vocês estão vendo como eu sou ruim de memória? Eu botei 3. Nem tem 3 aí. Hum... Tá. Ok, eu acho que eu consigo. Espera. Eu não sei. Eu esqueci de novo. R é igual a C, que é igual a 0, I é igual a 1, H é igual... Ok. Ok, ok. Agora eu vou conseguir, eu prometo. Então, R é 0, porque é igual a C, que também é 0, I é igual a 1, C é 0 e H é igual a 2. Ah, fuck. Eu apertei... Meu Deus do céu. Eu apertei muito errado. Ok. Pronto. 0, 1, 0, 2. Ótimo. É, me desculpa por esse pequeno imprevisto no meu cérebro. Prometo que não vai acontecer de novo. Que diabo? O cofre se mexeu? Então, meu papel estava correto. Dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu tenho que ficar rico. Desde que eu esteja rico, tudo será possível. Essa voz? É o Kaneshiro. Ele está nos observando. Eu não acho que seja esse o caso. Parece mais como se fosse a voz do seu coração. Acho que ele realmente só pensa em dinheiro, afinal de contas. Então, ele arranca o dinheiro das pessoas e ainda não é o suficiente. Tch, psiquidiota. Pessoal, a mensagem na agenda era o PIN. O código PIN. Personal Information Number. Sim, Identification Number. Sim, parece que sim. Mas eu não vi o que vocês estão fazendo aqui pra frente. O resto das páginas foram arrancadas da agenda. Então, quem sabe quais pistas estamos perdendo. Bem, não vamos ficar pessimistas. Devemos dar uma olhada e procurar por outras pistas. É hora de irmos mais a fundo e encontrar esses PINs. Que é Personal Artification Number. Enfim, eu não sei quanto a vocês, mas... Há um de errado aqui, então eu acho que eu deveria trocar de roupa. E agora sim. Exatamente como deveríamos estar. Na imersão total dos fetos divs. Vamos mais a fundo agora. Tem algo aqui atrás? Não. Vamos seguir a fundo nesse palace e encontrar mais códigos PINs. Cara, esse palace tá ficando cada vez mais interessante. Aquela parte anterior, ela te passa uma sensação de algo grandioso com o design dela. Deixa eu dar um jeito nessa, Xero. Que é uma verdadeira forma. Que é uma verdadeira forma. Ok. Como eu estava dizendo, antes era uma sensação de algo grandioso e agora nós estamos em um lugar bem pequeno. Que é uma espécie de labirinto até, então... Eu não sei como botar em palavra os designers de Persona 3. Eu quase falei Persona 3. Enfim, Xero, chegou a sua hora. Transforma. Beleza, são dois Rakushasas, Rakushasas, eu não cansei pronunciar o nome desse cara, enfim, eles são fracos a Garo, se eu não me engano, eu tenho quase certeza que sim, então, até a minha rodada, só iremos dar dano normal e ótimo. Vai ser com ele, de finalizarmos esses caras, na verdade eu não quero finalizá-los, eu quero eles pra mim, eles são boas personas, é, eu estava certo, eu não acho que tenha motivo de atacá-los agora, eu quero eles como meu persona, então, dê-me seu poder. Então, esse é o fim, eu poderia ter sido uma estrela, ah, eu acho que eu já entendi qual é desse cara, eu vou dizer, então você está desistindo agora, não me venha com essa, de quem você acha que é a culpa? Então, posso te fazer uma pergunta, eu não tenho certeza que é isso que está acontecendo aqui, eu perdi, ah, vamos se desligar isso com ele, vai. Ah, você venceu, cara, tá, agora você está me tratando como um encosto, você, eu estou louco para te matar, what? Hey, o que você está tentando fazer, pense melhor na situação, eu não acredito, foi só uma piada, cara, enfim, ouça isso, então, eu posso te perguntar uma coisa, eu não tenho certeza se é isso que está acontecendo, eu perdi, eu não acredito, o Ryuji me deu uma segunda chance com o punk talk dele, eu não acredito, ok, Eu vou dizer que, eu acredito que sim, você perdeu, cara, ah, qual foi, eu perdi, eu errei de novo, é sério, eu precisei de duas chances e ainda errei, ah, f*** Ah, sem chance, o Ryuji me deu outra chance, eu tive três chances agora por causa do Ryuji, ok, agora eu não posso falhar, ah, eu estou faminto, hey, esse é um daqueles interrogatórios da TV? Eles sempre dão Katsudon para o cara, você é um aí para mim, Katsudon é uma refeição, é uma comida, eu vou dizer que sim, vai, Katsudon a caminho, ah, você diz isso agora, mas eu aposto que vai voltar para trás com a sua promessa, não, cara, eu já tive duas chances, eu não posso falhar agora, ótimo, eu consegui, ele é a nossa, nossa persona agora, Hakusha-sa, Nossa, eu precisei de duas chances do Ryuji, dois Punk Talks, eu não sei se as chances são infinitas, eu acredito que não, eu acredito que eu tive muita sorte de ter duas chances do Ryuji, enfim, nossa, muito obrigado Ryuji, é só isso que eu tenho a dizer a você Ok, demos um jeito nessa Shadow, graças ao Ryuji, agora eu só preciso passar por esse cachorro, então teria acesso àquela sala Tá, eu fui um pouco imprudente fazendo isso, mas, por sorte, essa combinação é perfeita para eu mostrar o poder do Shisa Eu pensei bem em mantê-lo comigo, eu disse que eu não ia mantê-lo, mas ele tem Bufu e Frey, eu não poderia descartar essas alternativas de espécie para mim Se a Makoto morresse, eu não teria nenhum outro Persona com Frey, com Núcleo Na verdade, eu tenho o Ilugami, mas, nah, o Shisa tem os dois em um só, e mesmo assim, por mais que ele tenha um nível fraco, ele pode acertar a fraqueza deles E, além disso, ele tem mais uma especialidade, que é exatamente essa, nossa, bem na hora, muito obrigado, Austroos Agora, eu pude mostrar para vocês, ele tem resistência a dano físico, ou seja, nós estamos muito bem com ele equipado para nós Ah, me dá um dinheiro, vai, eu preciso pagar na Kawakami Não foi isso que eu pedi, eu quero dinheiro Às vezes as pessoas vão tentar te dar uma volta por cima, te oferecer um itemzinho, não Aceite dinheiro se você quer dinheiro Aceite dinheiro Aceite dinheiro Aceite dinheiro Aceite dinheiro Aceite dinheiro Usei a Assite de Não é muito útil para nós De roupa feminina também não tem nada de interessante Para uma rota, então, bom No final tem o Treasure Demon Eu tô com uma expectativa muito alta Para um Treasure Demon Mas enfim, tem um porquinho aqui Vou parar de pensar nisso Vamos abrir esse porcão Um pedaço da página Tem uma nota aqui Diz que é igual a um Mas que diabos isso era para significar Espera A ponta dessa página está rasgada Talvez isso tenha vindo da agenda do Kaneshiro Ah, então essa é a continuação Daquele código, deve ser útil É Util isso é, mas Pensa comigo Por que o Kaneshiro teria deixado a agenda Cair porque ele correu com pressa E não só isso Mas ter rasgado a página e deixado Pedaços da página rasgados em Porquinhos por aí no mapa Não era mais fácil ele simplesmente ter levado tudo com ele Enfim Não vou julgar A lógica Vamos apenas Viver o momento Oi Rude, tudo bem com você? Tá quentinho aqui, né? Eu não preciso tomar cuidado com o que ela achara Ela tá bem longe de nós Eu não queria lutar Eu queria poder evitar o máximo de lutas possíveis Porque Seriam lutas bem lúteis A não ser com você Ok Com você eu quero lutar Você vai me dar muita experiência Provavelmente Então vira pra cá, amigo Chega mais perto Mais um pouquinho E ótimo Conte-me a sua forma verdadeira Certo Essa batalha vai ser mais fácil do que parece Nós vamos usar uma frame Por sorte Nós temos dois turnos Antes do turno do Joker Então vamos usar o nuclear da Makoto E o Mafu Do Yusuke Ah, droga Se eu tivesse acertado aquele ali Seria perfeito Mas enfim De turno do Joker Agora eu vou poder usar o Magaru Do Matter Dar um fim Essas Charos É bom que você acerte todas elas, Joker É Eu tive que falar, né? Aquele cara devia de duas esquinas ao mesmo tempo Tudo bem Ahn O Magaru Não vai ter problema de se usar de novo Conseguiu o All-Ataque de qualquer jeito Então Por favor Que seja dano suficiente dessa vez Droga Só espero que consigamos derrotar todos no All-Ataque É só o que eu quero Eu não quero perder muito tempo Se eu Deixar aquele carinha Aquele que eu vou Ah, ele tá vivo Ok Tudo bem Riyud dá um jeito dele Ah, droga Eu esqueci que ele é resistente Ele não vai matar Eu acabei De ferrar o Riyud Por causa disso Tá legal Vamos dar um fim De fato Essa Charo Eu acho que eu falo muito Vamos dar um fim, né? Mas É uma finalização tão legal Enfim Vamos dar um fim Essa finalização Ahn E aí E no pô Que demais Beleza Aqui na frente Deve ter mais algo Exato Tem um porquinho Que É Aquamarinha Tudo bem Eu quero mesmo É esse porcão Com a segunda página Rasgada Código é E9A3 Ok Parece ser igual A página que encontramos mais cedo Com as bordas gastadas Perfeito Quanto mais pistas encontramos Mais próximas estamos De resolver o código Vamos lá Vamos usar o apreciário Colocar isso na máquina Ok Não é bem um puzzle Nós só temos que encontrar Algumas coisas E Tem uma Charo aqui Ok Eu vou dar um jeito Nessa Charo logo Sai do meu caminho Cara Beleza Menos uma Ahn Red coin Ok Não sei o que subir aqui Exato Eu tô ouvindo um barulho De um treasure chest Eu espero que Seja algo bom Que vale a pena Eu realmente não queria um equipamento Na verdade Eu não acredito que seja um equipamento É um business Ok Vale a pena ter uma subir aqui Eu gosto desse item Tem uma Charo ali Seria incrível Se eu pudesse pular em cima dela Lá de cima Mas tudo bem Eu realmente espero que essas transições Não estejam irritando ninguém Eu já fiz essa pergunta antes Então Me responderam dizendo que Ah Tudo bem Eu posso fazer essas transições Até valerem mais a pena Porque eu poupo o tempo O episódio pode ficar até um pouco mais curto Mas Como eu já disse Poupo um pouco mais de tempo E É chato ficar vendo batalhas sem sentido né Sempre que eu quebro esses Pocos Eu espero por um treasure demon Enfim Aqui está A máquina para colocarmos o próximo código PIN A palavra escrita está RIP De Colheita Colheita? De Colheita? Por que ele colocaria essa senha? Aquele homem vê as pessoas como caixas eletrônicos ambulantes Ele deve pensar em colheitar o dinheiro como uma colheita Kanishira de fato podre de coração Se for igual da última vez As pistas que encontramos podem nos ajudar a descobrir a senha Certo? Viremos quanto a isso Por que não checamos as informações que temos em mãos? Ok As informações que temos em mãos são As letras RIP De colheita Na verdade então Nós já temos todas o que precisamos Eu só não me lembro quais eram Espero que eles me lembrem Eu vou tentar Não sei por que eu não vou tentar agora Calma eu vou ter que errar se eu quiser com que eles me digam o código de novo Então deixa eu colocar o que eu quero Na verdade Por favor me digam qual é o código Se vocês não me disserem Ah eu não quero ter que parar o vídeo para Para rever os códigos Então eu vou ter que ver de cabeça se vocês não me lembrarem Se eu não me engano Não O R eu tenho certeza que era 0 Que era igual ao C O E Era igual Ahn Ok calma As três últimas letras foram as que conseguimos agora O P eu sei que era 1 O R era 0 O E e o A Ahn Tá legal Vamos com calma Eu sei que o R é 0 Então 0 O E era 9 Acho que o E era 9 E o A era 3 Eu vou arriscar Se não for eu vou ter que voltar o vídeo Ótimo conseguimos Tá Foi um chute Talvez tenha sido um chute Eu vi a imagem vagamente do 3 e do 1 na minha cabeça Aliás do 3 e do A Então é Esse som Parece que abrimos o cofre de novo Beleza funcionou Isso não está nem perto da cotinha que você me devia Esse mês Não me venha com desculpas Apenas colete cada centavo Essa voz Eu farei você entender se você não entendeu As pessoas que não conseguem dinheiro são inúteis para mim Ele está completamente distorcido Parece que ele realmente acredita que dinheiro é mais importante do que vidas humanas Mas que homem maluco É Vamos acabar com isso logo A porta provavelmente se abriu Então devemos chegar lá O que você acha Joker Devemos ir direto para o cofre Ok Você vai me levar direto para a área que eu quero ir Tipo Digo Na entrada Tudo bem Vamos ver Ok É aqui mesmo que eu me referia Legal Então Está ali na frente o nosso próximo objetivo Nós já resolvemos dois puzzles Falta mais alguns Espero que no próximo episódio Demos de cara O tesouro do Kaneshiro Então vejo vocês Lá No próximo episódio De Persona 5 Tchau 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 Obrigado.